Ai meu gente, que o vídeo passou o maior mico da minha vida E agora tá todo mundo rindo de mim lá naquele vagão E eu acabo de chegar na cidade de Osaka E aí Muito obrigado, senhoras e senhores. pediu para vocês retirar do trem. Hora de comprar o ticket para o metrô, temos aqui uma modelo que eu contratei para mostrar para vocês como comprar esse ticket neste lindo metrô. Aqui ó, isso aqui é Nihongo, isso aqui é inglês, então você não tem que se desesperar, Nihongo não, eu quero inglês, eu clico aqui em inglês, tudo muda para inglês e vem o ticket, Subway, e mudou para o japonês, Kipo, meu japonês não está fluente, ticket, vou colocar 100, Bill aqui ó, coloca Bill, vai, vai Bill, entrou, entrou, foi, conseguimos. Aí você tem que botar a estação vermelha, que é a que a gente vai pegar, que aqui está Q, né? É, e agora? E agora e aguarde? E agora, gente? E agora, local? Você não era local que sabia tudo? Meu Deus, estou perdido. Botei 3 anos, eu quero passar demônio aqui ó, Subway. Subway, isso. Subway, e agora? Que está aqui o line? Ah, aqui ela vai perguntar, aqui dá para ver quantos, qual que eu quero. Qual que você quer? Wind Station, qual as estação? Ah, Shinsaibashi, Shinsaibashi, 200? Ah, sim ó, Subway, e 230. Ah, muito obrigada. Tem pessoas no metrô que falam inglês fluente para te ajudar, se você não entende. Aqui está nosso lindo troquinho, e aqui o ticket para ir, é sua ida, tá bom? Depois se quiser voltar tem que comprar outro. Cheguei, Osaka. Fato muito importante, deixe seu chinelo para fora. Aqui você tem o seu próprio chinelito para usar. duas camas, um espacinho aqui, dá para ver claramente que o quarto não é muito espaçoso. Mas no Japão nada é muito espaçoso. Agora uma coisa muito legal é que o quarto que a gente está aqui em Osaka, no Hotel Kandel, ele tem uma vista de esquina, né, Corner View. Então olha que legal, a gente tem uma vista dupla. E o banheiro também claramente não é dos maiores, não é mesmo? Mas você está no Japão, meu amor, nada aqui é muito grande. Nada aqui é muito grande no Japão, mas tudo é muito incrível, tudo é muito bem feito, tudo é muito bem pensado, as coisas eles não têm espaço, eles pensam em soluções para os espaços, como por exemplo essa pessoa aqui, ela não cabe em espaços pequenos, ela tem que pegar uma cama dupla. Uma coisa legal do Japão também, gente, é os aménis, está vendo os aménis? Normalmente todo hotel é pequenininho, aqui eles são sempre muito grandes, porém não leve para casa, o que não é para levar para casa. Agora eu queria saber quem cabe nessa banheira, vou mostrar para vocês aqui, meu pé, não dá para a pessoa deitar nessa banheira, mas dá para tomar banho tranquilo. Olha que engraçado, gente, aqui não tem armário, eles deixam os cabides pendurados para você usar como se fosse um armário, mas é tudo aberto, está vendo? Olha lá, meu filho, tem um pijaminha, será que deixaram um pijaminha GG para ti? Acho que tem aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, esse aqui não, esse aqui é PP, é o meu. GG é esse aqui. Só vai dar uma perna no teu. E depois de conhecer nosso hotel, é hora de explorar um pouco da noite em Osaka. Osaka é a segunda maior cidade do Japão, e apesar de ser grande e parecer meio maluca, ela até que é bem organizada. Olha lá, uma fila aqui, devem estar dando coisa grátis. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui, brasileiro adora uma fila, nem sei o que é. Pergunta aí, manda um sumi maçã e pergunta, o que estão dando de graça? Tá, mas a primeira parada de hoje, para ver essa loucura de cima, vai ser ir no Umeda Sky Building. Tem uma das melhores vistas aqui de Osaka. Ai, gente, descobri a gente passar o maior mico da minha vida. Tem um vagão aqui que é só para mulheres. Aí o trem estava para sair, a Thaís entrou correndo e falou assim, entra, entra e eu falei, eu não posso, só para mulheres, eu vou ser preso. Aí eu também descobri que na verdade tem uma portinha ali, que você pode entrar por lá e passar. Não, aí ele está correndo para o outro, aí eu sobro na portinha e falei assim. É só atravessar. E agora tá todo mundo rindo de mim lá naquele vagão. Eu adoro japonesas. Uma coisa muito legal desse vagão só para mulheres aqui no Japão é exatamente esse respeito que eles têm, sabe? É um vagão só para elas, onde se elas não se sentem bem junto com homens em outros vagões, elas podem ficar lá tranquilas. Tchau. 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 E a entrada me custou 15 dólares e a vista aqui de cima é de um lugar futurista e muito louco. Se inscreva no canal. Aí que a gente tá o dia inteiro na pegada do Bombolê, mas a gente começou a cansar tanto que a gente parou em uma lojinha aqui pra comer alguma coisa. Aí eu comprei essa coquinha aqui só porque a embalagem era bonita, mas o negócio é mesma coca. Mesma coca. Apesar de ser uma pessoa imensa é muito raro eu passar a mão de forma. Parei aqui pra comer esse milhozinho, parece ser bom, e comprei também isso aqui que é uma bacia de queijo. Eu só entendi porque tava escrito chizu e em katakana e resto não sei o que é, e isso aqui que é a Coca-Cola transparente, que tá todo mundo nos stories falando, Estevam, tem que provar a Coca-Cola no Japão, Coca-Cola transparente, será que ela é boa igual a Coca-Normal? Será que ela é mais saudável? Você vai estar focando, menina, a gente tá focando, peraí, tem que colocar a mão atrás. Você vê como quando eu vejo vídeo de maquiagem. Vamos farofar aqui até a gente levar um esforço, ó, comer esse milho vai ser bom. Cara, eu tô morrendo de fome real, não sei nem se tem glúten, vambora. Tô bom. Hum, tem gosto de milho, milho, gente, esse aqui é o melhor biscoito barra chocolate da face do Japão, do mundo, do planeta Japão, do mundo, do planeta Japão. Bora, hora da verdade, se a Coca transparente é tão boa quanto a Coca normal, tem um cheiro bem de Sprite. Cheira. Cheira. Nossa, tem mesmo. Tem gosto de porcaria nenhuma. Eu já ouvi, 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 eu já ouvi. É a faculdade. É, bem bonzinha, né? Ela gosta muito de Sprite. Sabe o que parece de pagar dois aquários? Parece assim. É. Que bosta. Eu falei que preencheram de água antes de vender os loucos. Bom, pra finalizar eu vou provar esse combinado com vários queijos, deixa eu focar aqui no queijo. Tudo isso aqui eu paguei 6 dólares, não 6 dólares, não 6 mil ienes. Não, 600 ienes. É que eu tô tão zureta de fome que eu tô assim, mas ó, a cada 100 ienes é como se fosse 1 dólar, 1 dólar e 10. Caleta no capiroto. Não tem pai? Falaram os dois porque quando você andava no meio do shopping, amanhã tô abrindo coisa. É, amanhã o que o pai tá fazendo. É a mesma coisa. Tô chegando pelo aqui olhando. Isso é tipo um lacrezinho. E ó. Hummm. It's going this. Horrível. Coisa horrível. Não quero não. Nossa, coisa horrível. Parece peixe. Tem cheiro de peixe. Que bom que ele comprou poucos, não é, gente? E ficamos por aqui. E esse foi o nosso primeiro dia aqui em Ozaca, fica ligado porque tem um pouquinho de muita coisa legal, muita coisa incrível por vir aqui no Japão. Temos mais 20 dias de viagem. Se inscreve nesse canal nesse botão vermelho aqui e ativa os sininhos porque tem vídeo todo dia. E aí quando a gente publica o vídeo você fica sabendo. Se tu evitou? Publicou um vídeo? Já tá com a notificação ativada, já vai receber a notificação e vem aqui assistir. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou. Compartilha com os amigos, com a família, com o pessoal da escola, da faculdade, com qualquer pessoa que você queira, tá? Um pessoal do trabalho, enfim. Não esquece que você é uma ser humano incrível, pode chegar onde você quiser. Eu sempre sonhei em conhecer o mundo e hoje eu sei que é possível. Falou, viajantes. Vejo vocês no próximo destino. Fui. O destino é amanhã em Ozaca, que tem muita coisa legal e templos. Tô muito afim de ver templos.